E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo galera E nesse vídeo aqui galera eu vou trazer uma notícia muito boa pra vocês Que é sobre o lançamento do Dead Effect 2 Pra quem não conhece Dead Effect galera, eu vou botar um pedacinho do trailer aqui Que foi o Dead Effect 1 para Androids, beleza? Só vocês assistirem aí E galera, é o seguinte também velho Esse jogo galera, ele pretende ser o melhor jogo lançado de 2015 Pelo menos eu acho cara Porque esse jogo galera, pelo menos pelo que eu vi, pelo segundo trailer né O trailer do segundo jogo Ele tá muito, muito melhorado, mas muito mesmo cara Não dá nem pra acreditar cara, ele é tão lindo que tá o jogo Sério cara, o gráfico do jogo tá muito, mas muito top Ele parece que tá melhor do que o Modern Combat 5 Agora você imagina a junção cara, tipo Vamos supor, Modern Combat 5 com o jogo de zumbi cara Imagina que foda que seria Pelas informações galera que eu li aqui Que foi do site TecnoMundo né Eles falaram galera, ele teria no mínimo 20 horas de jogo Ou seja, você teria que jogar 20 horas pra poder tentar gerar o game Sem ficar demorando muito Cara, imagina, 20 horas de jogo velho Pra você gerar o jogo é muita coisa Eu acho pelo menos, pra ser um jogo de Android Muita coisa Eu acho que o jogo vai estar tipo a mais de 1GB Infelizmente né, mas enfim O gráfico do jogo cara, é muito, muito top Pra isso tem que ter pelo menos uma base né mano Tem que ter pelo menos 1GB aí pro jogo ser da hora Então galera, se for notícia do jogo Eu não sei os requisitos mínimos pra poder rodar o jogo Em qual tablet vou rodar, o celular Mas eu acho que tipo, vai ter que ter no mínimo 1GB de RAM Pelo menos aí um quad-core de 1.4GHz Algo do tipo Eu acho que vai precisar por aí, beleza? Eu vou deixar aqui um pedacinho do trailer pra vocês assistirem Nesse pedaço aqui, beleza? Cara, o trailer tá muito bom Eu gostei bastante, parece que tá da hora Então pessoal, vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E não esquece de deixar o seu like aqui Se você apoia esse tipo de notícia aqui no canal Acho que é um quadro bom pra poder trazer aqui no canal Então é isso galera E até o próximo vídeo Fui!